As perguntas para o Zão do Tone, para o Zão do Tone. Olá, amigo, programa PESC TV da Manchurefe Brasil, diretamente aqui de presidente e capitada. Vamos apresentar os companheiros de Uberlândia que foram classificados no Campeonato Brasileiro de PESC Esportiva. Olá, companheiros, tudo bem? Joia, muito bom, muito bom. Qual é o seu nome? Randal. Olá, companheiros, tudo bem? Qual é o seu nome para quem não te conhece? Óbvio. Óbvio. Tudo bem, companheiros? Bom, companheiros, pessoal. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Qual é a sua posição? Uberlândia. 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 Então, para quem você é de aqui, companheiros, eu quero aceitar um grato completo para o Zão do Toneiro do PESC. As nossas famílias que nos apoiam, que estão nas nossas residências nesse momento. E a gente aqui, nessa distância, é uma distância que nos comove. Mas nós estamos aqui representando e também prestigiando a PESC Esportiva Brasileira. A PESC Esportiva do Número. Para quem você dedica esse antigo lugar? Eu dedico a toda a minha família. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns, Parabéns! Parabéns, Parabéns! Valeu, valeu! Aplausos Música Música